A nossa equipe de reportagem veio a Fortaleza, a faculdade Aridi Sá, aonde acompanhamos a convenção dos partidos PSDB e PROS. Nesta convenção foi homologada a candidatura ao governo do estado do Ceará do general Teófilo. Na mesma convenção também aconteceu a homologação à candidatura à reeleição do deputado federal Danilo Forte e também homologada a candidatura pelo partido PROS, a deputada estadual, do radialista itapajense Luiz Carlos, conhecido por Luizinho da Rádio. Isso não é normal, isso não é natural. E aqui na convenção a gente encontrou representantes da tribo Pitaguari, lá de Maracanau, que vieram participar também desse momento político. Nós iremos conversar com o Manuel Pitaguari, que é o cacique dessa tribo, que nos fala os motivos pelos quais os representantes dessa tribo indígena vieram participar desta convenção. Bom dia! A gente veio participar dessa convenção, ouvir propostas dos candidatos, que tem vários tipos de candidatos, e assim, a gente quer renovar essa política para ver se o voto do índio vai fazer alguma diferença, porque até então a gente votou várias vezes e a questão da nossa aldeia está abandonada, em questão de segurança e em questão de melhorias. Então a gente vem escutar as propostas dos candidatos e daí a gente escolheu um específico para apoiar. Que tipo de apoio os representantes da classe indígenas acham necessário para a categoria de vocês? Mas o principal nosso lá é a questão da segurança, saneamento básico e a questão do emprego, né? Porque a gente não tem renda e muitos tem que deslocar dentro da aldeia para fora e também tem a questão do preconceito. E a gente queria um governo que pudesse trazer renda para dentro das aldeias, para que a gente pudesse trabalhar e assim não perder a cultura tendo que sair de dentro para fora. O país passa por uma crise muito grande, muito se fala em intervenção militar. Qual a sua opinião, sua posição sobre intervenção militar? Totalmente contra, totalmente contra. O Exército não foi para isso, o Exército é feito para defender a pátria, é defesa externa, é uma defesa para garantir as nossas fronteiras contra uma potência invasora. Quem tem que defender aqui é a polícia, são os órgãos de segurança pública. A Polícia Federal é paga para isso, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Todas as guardas presidiárias. Então a gente tem que investir e melhorar os nossos órgãos de segurança pública. O que precisa ser mudado no Ceará? Muita coisa, muita coisa, muita coisa precisa ser mudada. Não diria tudo que seria uma arrogância muito grande da minha parte, mas primeiro acabar com corrupção. Tolerância zero à corruptação. Acabar com o Caixa 2, acabar com tudo tem que ter 10%, acabar com essa coisa para que essa máquina possa funcionar. Com isso, nós não precisamos elevar impostos como hoje nós temos, altíssimos tributos. Melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a parte hídrica, porque acabaram com o nosso Vale do Jaguaribe, acabaram com os jovens agricultores. Com a agricultura familiar. Acabaram com os reservatórios. Então hoje tem um Estado pobre, paupérrimo e que o índice de miséria é muito grande. O índice de analfabetismo voltou a crescer. A mortalidade infantil voltou a crescer. E nós não podemos mais admitir isso. Principal bandeira da sua campanha? Segurança. Essa chapa significa a salvação da democracia no Estado do Ceará, a salvação da ordem no Estado do Ceará, que está um caos. A salvação da saúde no Estado do Ceará e a salvação da autoridade do futuro do Estado do Ceará. Senador, em relação a essa disputa contra 22 siglas, o Estado apenas duas, 24 siglas, como é que o senhor analisa essa situação? Você conhece a história do Davi contra Golias? Pois é a história do Davi contra Golias, mas nós vamos jogar a pedra no gigante no lugar certo. Eu acho que tem muitas conquistas a serem comemoradas. Eu tenho no Itapagé o meu ponto de partida. O Itapagé para mim é minha referência, é minha história. Inclusive até o general, na fala dele, lembrou da passagem dele para o Itapagé. E a partir daí reuni os amigos, discutir projetos novos, comemorar projetos que estão já consolidados, como é o caso da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste. Eu quero agora concluir a implantação do campus da Universidade Federal Ceará em Itapagé e tenho sonhos para frente. Eu sonho que a gente possa agora priorizar, no próximo mandato, uma creche com os trabalhadores e para as trabalhadoras, tanto da fábrica de calçados da Paquetá, como também da Galias, porque as mães ficam muito preocupadas quando vão trabalhar e tem que deixar seus filhos com amigos, com parentes, exatamente porque não tem ali uma creche na região para atender a essa demanda. E a creche é fundamental, porque a experiência vivida do Brasil hoje, de cada 10 alunos que entram na universidade pública, oriundos de escola pública, é porque tiveram creche. Então, eu quero priorizar para o próximo mandato uma creche para atender a essa reivindicação justa das mães e dos pais de família Itapagé. E continuar a nossa sina de defender os interesses regionais, de defender os interesses do Ceará. E fiquei muito feliz também da lembrança, tanto do general como do presidente Alckmin, na questão da industrialização do interior. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para a juventude se preparar, a gente tem que dar oportunidade para que a juventude se habilite e a gente tem que dar oferta de emprego, tem que dar dignidade para essas pessoas. Então, nada melhor, nada mais importante para um cidadão ou para uma cidadã de que ter a garantia do seu salário, do sustento da sua família com dignidade. E isso vem através de uma política de geração de emprego que passa necessariamente pela industrialização do interior do Ceará. Então, eu acho que isso também é um foco importante que a gente pode combinar nesse esforço. Alckmin, Brasília, General, no Ceará e Danilo Forte em Itapagé. A minha candidatura surgiu de um anseio da população. Você vê que quando você tem acesso à internet, os internautas é por uma voz só, eles estão querendo mudança, estão querendo renovação. E mudança e renovação, a população de Itapagé, ela anseia isso há muitos anos. Então, surgiu a minha candidatura exatamente para essa mudança. Agora, só quem pode fazer essa mudança é o próprio povo. É comum as pessoas reclamarem dos políticos. Ainda existe político sério, existe uma minoria, mas existe. Mas a minha candidatura saiu exatamente desse anseio da população, principalmente de Itapagé, por uma renovação e também por uma mudança. Bom, a sua candidatura foi oficializada pelo seu partido, que é o PROS, na convenção deste domingo aqui em Fortaleza. Qual será a sua bandeira de campanha? Olha, Maico, a minha bandeira de campanha são todas, mas principalmente a questão do tocante à defesa animal, como também das crianças com deficiência especial. Aqui em Itapagé nós temos um herói, que é o nosso amigo, o empresário Luiz do Boi, e eu quero abraçar também essa bandeira. Além dessa bandeira, também abraçar a causa da questão de maus tratos contra crianças, pessoas idosas, enfim. Todas as ações que foram possíveis, que, aliás, que forem possíveis eu realizar, e se eu chegar lá, pode ter certeza que eu irei levar essa bandeira. Porque é uma bandeira, ela é uma bandeira coletiva, não é uma bandeira individualista. É uma bandeira coletiva, onde visa o bem-estar de todos. Essa foi mais uma cobertura realizada pela sua TV Atitude. Eleições 2018. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube, e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Tchau, tchau.